O que é a comunicação que é a comunicação que será apresentada por Joana Pimentel Alves de civil e intimidade, direitos e não vivência das pessoas com deficiência. Eu passaria a apresentar a Joana Pimentel Alves. Ela tem o autoramento em Sociologia na Universidade de Coimbra com uma tese intitulada Cuidar e Ser Cuidado uma análise de utilidade cotidiana permanente e de longa duração. Ela é investigadora no projeto PECID, Ciência e Autodeterminação o desafio da vida independente em Portugal. O Adriano Moura é estudante de doutoramento no programa Human Rights in Contemporary Societies onde devolve o projeto Grammars of Human Dignity that's toward pedagogical transformations and social justice. Ele é sociólogo de educação e é investigador no projeto PECID, Ciência e Autodeterminação o desafio da vida independente em Portugal. Vou-lhes dar a palavra. Boa tarde a todos e a todos. Nós fazemos parte da equipa de investigação do PECID e esta comunicação insere-se no nosso projeto PECID. Bom, nós preparámos isto, vamos fazer uma pequena introdução do projeto e de onde é que vêm os dados. Depois vamos falar essencialmente de experiências múltiplas barreiras e que fazem com que as pessoas com deficiência... Acabo que aquilo que vamos falar essencialmente aqui são de não vivências das pessoas com deficiência e do não direito a decidir a sua intimidade, no fundo. Faltando já aqui um bocadinho para as conclusões finais e é sobre isso que depois iremos concluir e discutir. Bom, então, o objetivo do PECID, e também não perdendo aqui muito tempo, ou seja, o PECID tem como objetivo analisar as condições de vida e de inclusão social das pessoas com deficiência em Portugal. Isto, à luz daquilo que é, do que se vem consolidando internacionalmente em torno do conceito de vida independente, ou seja, nesta questão da vida independente, como as pessoas com deficiência terem a mesma escolha de controle, liberdade de qualquer outro cidadão em casa, no trabalho, como membros da comunidade. Ou seja, esta... uma coisa tão simples, mas ao mesmo tempo tão complexa, que é o direito a decidir sobre estas questões. Bom, relativamente aos dados que vamos trazer aqui hoje e àquilo e às vozes que vamos trazer aqui hoje, o PECID organizou-se em torno destes três eixos analíticos, com os quais eu não vou agora entrar aqui, depois se tiverem alguma questão podemos discuti-la no final. mas foram, sobretudo, dados que nós trouxemos quer dos grupos focais, quer das entrevistas que realizámos a pessoas com deficiência, que vivam ou na comunidade, ou as famílias, ou de forma autónoma, ou que estejam institucionalizadas em lares residenciais para pessoas com deficiência ou para idosos. Bom, nos grupos focados, trouxemos um conjunto de vozes mais diversificado, porque não só estiveram presentes pessoas com deficiência e que fossem essencialmente ativistas desta causa, mas trouxemos também representantes de ONGs e também técnicos que trabalham nesta área para discutirmos um pouco sobre as condições de vida destas pessoas. Portanto, vão surgir aqui vozes muito diferentes, mas ao mesmo tempo que acabam aqui por convergir. Relativamente aqui à questão da cidadania íntima e da intimidade, e como o Fernando disse, esta questão não foi diretamente colocada às pessoas com quem nós conversámos. O que se passa é que nós, ao falar de vida independente, e ao falar sobre isto de decidir sobre a sua própria vida, é óbvio que as questões relacionadas com o corpo, as relações de intimidade, a experiência sexual, a maternidade e a paternidade acabaram por surgir. E, portanto, é desse ponto de vista que nós as trazemos aqui. Uma coisa muito importante que tem que ficar dita é que os contextos que nós trazemos são tão diferenciados, as experiências de vida são tão múltiplas, que complexificam muito esta questão. E torna aqui muito difícil nós trazermos uma, ou se fazer uma compreensão unívoca e linear do que se entende por cidadania íntima ou o que se entende por vida independente. É isto? Passa da tua parte. Obrigado. Então, tendo em conta o que a Joana estava a dizer, nós então vamos entrar agora nos diferentes discursos que trazem estas múltiplas barreiras, uma cidadania íntima e uma vida independente. E nós, só para efeitos de melhor compreensão, fizemos uma distinção para nós, que é pouco válida, entre dimensões mais materiais e dimensões mais socioeconómicas e dimensões não tão subjetivas, e no outro extremo, ou quase numa linha contínua, dimensões mais intersubjetivas. No entanto, como a minha colega disse, estas dimensões complexificam-se de tal modo que é quase impossível se obter entre causas e efeitos do que é que é a causa e o que é o efeito do quê. E também, isso é verdade, que temos vindo a assistir a avanços discursivos, ou pelo menos a nível da legislação internacional, sobre uma proclamação, por exemplo, da vida independente. Já no caso da sexualidade é mais um nisso, mas também podemos ir lá a seguir. Mas se assistimos a um avanço em termos discursivos, nas práticas, pelo menos no contexto português, que é o qual vamos falar, a discrepância é muita, ainda é muita. E a discrepância é muita em dimensões mais básicas, como em dimensões que são mais finas, mais complexas, mais invisíveis, digamos assim. Portanto, são estas múltiplas experiências e esta não dicotomia que nós vamos trazer aqui, e não linearidade, e também, podem ver isso, não tem um fio condutor. Portanto, é, está um pouco ainda, é um pouco complexo. De qualquer modo, uma das dimensões, que é assim, que não se pode, certamente, escurar nesta dimensão, é a exclusão económica que vai falar, como Adriano e colegas, vai. Ok. Então, como Adriano disse, uma das coisas que apareceu, e apareceu muito, muito evidenciada, foi esta dimensão da exclusão económica. E a exclusão económica, como estruturante, porque acaba por, por reduzir as possibilidades a esta vivência da intimidade e a esta questão de se escolher como é que se quer viver. Este primeiro excerto surge num grupo focal e surge, isto é um participante, ou seja, isto é um técnico que lança esta questão quando se discute sobre a vida independente, e ele diz que, e ele traz aqui exatamente esta precariedade económica, porque ele diz que não há os apoios necessários, quer em termos de empregabilidade, quer em termos para a empregabilidade, quer para tudo. Porque é impossível uma pessoa, seja ela deficiente ou não, viver com 200 ou 300 euros de subsídio. É impossível. É impossível uma pessoa viver com 200. Conhecemos tantos de reformas, de subsídios e de invalidez e é impossível. Quem consegue viver com 200 ou 300 euros por mês? Largar rendas, viver e então fica logo limitada. casamento, porque se vai juntar com outro, quer viver igual, como é que vão alugar uma casa, ter filhos, ter uma vida normal? Isto, como também depois vamos acabar por perceber, acaba por tornar estas pessoas mais vulneráveis a uma dependência familiar, com menores possibilidades, quer de socialização, quer de interação social com outros, quer também uma automização face à habitação, face à forma como querem viver. mas isto dito nas vozes dos próprios ganha outra dimensão. Como o Adriano vai... E esta questão mais material e económica depois também se traduz em questões e em traves sociais. Ou seja, nesta entrevista que eu realizei, que é uma entrevista que realmente é quase paradigmática do ponto de vista das barreiras que as pessoas encontram ao longo da vida, é uma história de vida incrível, eu diria, de múltiplas barreiras que se foram que se foram adensificando a um casal, duas pessoas que se conheceram numa instituição. Ou seja, apesar dos contextos de socialização terem sido já restritos, as pessoas conhecem-se, até em grande parte dos casos, nas instituições, conhecem-se, e depois vão enfrentar múltiplas... e mesmo depois de fazer informação e de já terem conseguido o emprego, para ter a tal subsistência dentro do entendimento capitalista de sociedade, não importa, ou seja, mesmo depois de terem ultrapassado essa barreira económica, vão enfrentar estas barreiras sociais que neste caso, este senhor diz isto claramente, no nosso namoro nunca foi bem visto nem aceito por todas as pessoas que nos rodeavam. E ele depois diz esta frase, que é incrível, deste ponto de vista das barreiras que a própria família colocou. Ou seja, a família e a instituição comunicaram entre si um determinado ponto para que eles não continuassem com aquela relação. A instituição liga para os familiares de ambos a dizer temos aqui um caso sério, porque na município ainda se aceitam, mas agora isto, um, não consegue subsistir, entre aspas, já é uma desgraça, e estão dois... Ou seja, é esta ideia de que as pessoas realmente não têm possibilidades de subsistência de uma forma autónoma que vão e isto é um entendimento que pode ser altamente criticado do que é que é a vida, mas de qualquer maneira vai impactar na vida independente destas pessoas e na sua cidadania íntima. Qualquer modo, esta história terá, em termos de história de vida, tem um final interessante também que depois, se estiverem interessados, eu posso... acho que ia passar a história, não é isso? Não. Pronto. Outra das formas mais intersubjetiva de... e ao mesmo tempo material de barreira a uma cidadania íntima é esta questão da marginalização e do isolamento. que vem sobretudo por não se concederem os mesmos espaços ou de socialização a estas pessoas. Por exemplo, isto também vem de um grupo focal no Algarve em que quando a técnica a certo momento da sua intervenção diz que a vida independente claramente vai trazer esta questão da sexualidade, mas que antes da sexualidade que ela acha que há aqui outras coisas que... pronto, que se acha sempre que se tem que falar em primeiro, não é? Mas pronto, ela traz esta questão relativamente à infância e às relações de amizade que logo nesse momento começam... começam a não acontecer, a não ter espaços para acontecer. E ela questiona estes meninos vão a festas de anos de outros meninos? Têm amigos que não são deficientes? Como é que vamos falar de temas que estão à frente? Lá está, se entende que é a sexualidade mais à frente sem falarmos da amizade primeiro. Que antes de chegarmos à questão íntima e da sexualidade e tudo isto temos de falar de socializar e criar situações de amizade. Porque estes jovens com deficiência estão muito circunscritos a nível das relações de amizade se não vão às discotecas, se não fazem as mesmas coisas, se não saem, se não vão ao café, se não andam nas redes de transporte como todos os outros não fomentam as relações. Como é que vamos falar? A questão aqui não é como é que vamos falar. Isto não se potencia, nem sequer... não acontece. Isto... Isto ganha voz numa jovem que eu entrevistei na zona do Algarve, quando ela me diz que apesar de ter sido integrada, talvez seja o conceito mais correto para falar da sua experiência, apesar de ter sido integrada nos diferentes espaços e na escola, na escola pública e depois ter ingressado até no ensino superior, ela diz que nunca teve amigos. E este nunca teve amigos foi criado por diferentes barreiras, desde as barreiras físicas, porque mesmo quando ia à escola não poderia ir depois aos outros contextos, como não podia brincar primeiro na infância, depois não poderia acompanhar os contextos de cafés e etc., os outros espaços de socialização fora da escola e depois, também, de certo modo que não dá para desligar, a ideia de que ela também, os colegas já olhavam para ela de uma maneira diferente, já deficientizavam, de certo modo, no sentido em que já achavam que se elevassem já iam ter que, ia ser quase como um entrave, ia causar ali alguma espécie de, ia ser uma barreira, um estorbo, qualquer coisa, de qualquer forma, esta marginalização e isolamento que falamos tem diferentes fases, porque se neste caso esta jovem havia sido integrada na outra entrevista, nesta entrevista aqui ela ganha contornos diferentes na medida em que quase pode ser referida como exclusão, porque este senhor passou, como podem ver ali, cerca de 20 anos isolado num quarto, num quarto no primeiro andar, ou seja, estava dependente da família, da mãe, que era o único apoio, e tendo em conta que a mãe já não podia que o corpo a partir de uma determinada altura deixa, e também com o envelhecimento, com as pessoas de envelhecimento também deixa de ter força para conseguir trazer, vocês podem, acho que é, eu não sei se é fácil ou não, mas parece-me um bocado ligar isto a uma cidadania íntima e uma vida independente está quase nas antípodas, não é? É o extremo oposto, não pode ser mais dependente e não pode ser mais eliminada uma cidadania íntima. Esta história, no entanto, também é engraçada porque ele consegue um relacionamento depois num contexto institucional de lar de idosos como funcionário, mas o facto de retirarmos estes espaços e estes tempos para relacionamentos para uma vivência de cidadania íntima plena faz com que estas pessoas ou metam estas pessoas para outro tipo de relacionamentos que depois ainda estão mais vulneráveis e o maior controle e o que é que é correto e o que é que não é correto em termos legais e o que é que já é mais porque este relacionamento que ele depois cria como funcionário está claramente mais vulnerável a outros olhares e a outra que é e eu me dizer que aquilo é impossível e que terminou rapidamente. Outra das questões importantes é a construção social ou seja a forma como as pessoas percecionam o corpo do outro desejo e por paralelo há uma norma ou seja isto está amplamente discutido na literatura não é novo nem tão pouco mas é traduzido para estas questões da cidadania íntima meio do corpo e dos sentimentos e da sexualidade quando esta jovem na sua narrativa nos conta que a determinada altura da sua vida é uma das colegas considerada normal e com o corpo desejado quase como por oposição a um corpo que é o considerado não desejado também pode ser não eficaz também pode ser não bonito qualquer coisa ou seja há quase como um pensamento dicotómico em que a sociedade ainda continua a olhar para a deficiência e isto é um eu diria que é um dos principais problemas esta norma e a colega diz-lhe depois vai ver isto a outro ponto dizendo na verdade tu és invejosa porque nunca vais ser como eu então é a ideia de que distanciar este normal da pessoa deficiente e este caso aqui eu diria que tem efeito especialmente muito vastos porque esta colega diz de logo que é quase uma norma que ele nunca vai alcançar é um corpo que nunca vai ser como a dela é claramente o não respeito pela diferença é uma é uma dicotomia e um afastamento deste outro desta pessoa não deficiente mas é este outro que não é alcançável depois também temos algumas algumas narrativas que nos falam de outras dimensões amplamente visibilizadas na literatura até no recente livro organizado pela Ana Cristina e pelo Fernando e por outras pessoas que estão aqui que é o não reconhecimento das pessoas com deficiência e com seres sexuais e este não reconhecimento neste contexto desta entrevista é um é um não reconhecimento que não é só nos espaços públicos é é transversal a espaços de cuidado de saúde onde há profissionais de saúde que que à partida se poderiam esperar ou não se calhar um preconceito meu que tivessem umas concepções mais informadas sobre sobre estas questões de qualquer maneira não sei se talvez seja importante ler ela diz que no decorrer de uma consulta com a sua médica a médica queria perguntar como é que elas tiveram o seu ato sexual como é que aconteceu e ela diz e isto também é interessante porque é uma forma destas pessoas que se sentem que se sentem de certo modo oprimidas e discriminadas e vistas como até como ela classifica como biblosos que têm que estar ali que são assexuados e ela responde olha senhora doutora é de todas as maneiras efetivas não ganha para ser de pé portanto é de certo modo regulador como as pessoas com deficiência sentem que as outras querem pôr esta sexualidade que não é uma sexualidade desejada é uma não sexualidade imposta que elas não com as quais elas se tentam se tentam afastar com as estratégias tem só dizer que é interessante ou parece-me interessante que esta não sexualidade também é transversal a dimensões mais políticas e no caso da convenção dos direitos das pessoas com deficiência ou seja a vida independente que é outra das questões fortes que estamos aqui a falar está conhecida estão dimensões da cidadania íntima materializadas mais numa cidadania eu diria mais talvez mais conservadora mais ligada à família e ao direito a ter filhos mas a questão da sexualidade por exemplo é invisível na convenção portanto esta não sexualidade claro que isto nos leva para outros debates que certamente virão no final das apresentações mas a verdade é que esta questão da sexualidade ou da não sexualidade é transversal a diferentes contextos depois outra das dimensões é o não reconhecimento do direito à maternidade e na verdade neste caso este excerto que esta senhora nos diz que no aquano da gravidez ou após a gravidez a anestesista ou a médica que me acompanhou lhe diz que eu estive a ver o seu caso estive a pensar e é melhor fazermos uma laqueação de trompas e ela pergunta para que? para não havermos a desgraça destas é a resposta ou seja aqui não será só também o não reconhecimento à sexualidade e à maternidade etc mas é também o não reconhecimento da capacidade das pessoas com deficiência a tomarem decisões e terem a sua vida e ter filhos e cuidar deles e serem vistas quase como ameaça para si e para outros ou seja não é reconhecida as pessoas com deficiência a capacidade de cuidar até de um filho ou de uma filha portanto e também e até pode ser considerada uma prática de eugenista ou de classe como estas pessoas não têm direito a uma reprodução sentido em que em que vão criar-se seres que não nem sei muito bem como é que é classificar isto ok ok bom claro que estas práticas ganham toda outra dimensão quando olhamos de forma mais quando olhamos sobretudo aqui para a questão institucional e para as pessoas que estão institucionalizadas porque aí aí o controle vai desde os horários a quem se pode ou não receber com quem se pode ou não partilhar um espaço isto é o certo de uma entrevista de uma pessoa com quem eu conversei na região autónoma dos Açores e às tantas ela estava-me a contar que tinha conhecido uma pessoa e eu perguntei-lhe se era recente se o namoro dela era recente e ela disse que sim gostava-me a especificar a data mas depois diz-me muito de repente que não pode mas não posso namorar aí por fora nem nada é um bocado difícil e eu questiono-a porque é que é difícil não é? e ela diz não porque é um bocado difícil eu fico fechada aqui como é que eu ia namorar senhora? e só para percebermos uma coisa aqui esta mulher tem 32 anos ela sai todos os dias para trabalhar não tem uma ocupação completa normalíssima ela sai todos os dias para trabalhar mas tem horários para sair e para reduçar e quando regressa não pode não pode sair e quando regressa regressa às 7 da tarde portanto estamos a falar de uma mulher com 32 anos que conheceu alguém nos intervalos da sua vida e que não pode de facto fazer mais do que passar por aquela pessoa porque às tantas isto continua e ela diz-me que está à distância de meia hora daquela pessoa mas que não pode apanhar um transporte para o ir ver porque tinha que pedir autorização e ninguém lhe dá essa autorização para fazer isto portanto o controle em meio institucional ganha outra dimensão e sobretudo temos aqui este controle muitas das vezes aparece na voz dos técnicos porque nós ouvimos muitas pessoas nos grupos focais como isto é para um bem maior é para a proteção daquela pessoa porque estas pessoas não podem decidir por si não são capazes de decidir por si portanto nós estamos aqui a tomar conta delas e a fazer o que é melhor para elas e tanto é que isto depois acaba por desembocarem práticas que são eugenistas ilegitimadas quer pela família quer pelas próprias instituições e isto é muito grave e tão grave é sobretudo da forma como isto é dito e como isto é caçado isto é um certo de um grupo focado e nós estamos o Fernando estava também nós estamos a perguntar exatamente sobre estas questões e isto é dito exatamente como podíamos estar aqui a falar do horário que estas pessoas têm para ir beber água o que já haveram horário é enfim mas uma das técnicas diz tanto que bastou iniciar o processo de laqueação da sua filha que as outras mães foram todas atrás as nossas meninas foram quase todas laqueadas mas porque uma mãe assim o entendeu as outras mães acharam genial e isto é dito sem qualquer questionamento sem qualquer reflexão sem nada e tanto que como isto é dito logo a seguir outra pessoa que está diz claro também temos lá os meninos que levam a injeção e o pincínio isto isto passa assim passa e esta é uma e atenção que estes lindos e estas mulheres têm mais de 18 anos sim 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 e isso a chamar a atenção de esporte tens ok pronto estamos mesmo a terminar bom dando agora aqui um grande salto mas entrando já na fase da conclusão e este ser daqui acaba por ser diferente dos outros todos e por entrar aqui um bocadinho como o contra contrapõe contrapõe-se a tudo aquilo que nós falámos porquê porque aqui vamos mostrar que quando estas barreiras deixam de existir e quando certas determinadas condições estão criadas estas questões abrem-se imensas ou seja abrem-se as possibilidades que de outra forma nunca foram equacionadas esta mulher é participante do projeto piloto para a vida independente de Lisboa que é um projeto da Câmara Municipal depois podemos explicar um bocadinho melhor mas entre outras coisas possibilita a assistência pessoal paga aos participantes do projeto e esta mulher o que nos está esta resposta vem na sequência de perguntar quais é que são as alterações que a assistência pessoal trouxe à vida dela e a assistência pessoal e a habitação que isto também é importante e ela diz que por exemplo ao nível da relação dela que a partir do momento em que teve que se concretizou a assistência pessoal que eles os dois começaram a falar por exemplo de casamento ou seja realmente agora é possível agora vamos ter todas as condições que precisamos não é para ter uma vida a dois e que era uma coisa que eu se calhar há um ano atrás não era expectável sequer eu estava eu pensava mas com os nossos ordenados se for ele a fazer tudo e eu não vou querer que ele passe por isso e hoje em dia ok a minha parte a assistente pessoal ajuda a assistente pessoal faz fazemos o que eu tiver que fazer não tem que ser um encargo todo para ele portanto é possível e vai acontecer e está altamente motivado a que isto aconteça portanto quando as condições existem isto passa a ser uma possibilidade passa a estar no imaginário das pessoas para terminar será importante dizer que quando falamos em vida independente e nós colocamos ali quase como vida independente e cidadania íntima estão profundamente interrelacionadas uma é quase como estar a falar do mesmo fazer quase ser mais específico numa dimensão mas não é possível conceptualizar uma senhora quando estamos a falar de poder e controle das pessoas com deficiência sobre as decisões que afetam as suas vidas e nós evitamos aqui a palavra autodeterminação não foi por acaso são necessárias no nosso entender pelo menos duas questões por um lado construir condições políticas socioeconómicas intersubjetivas que iluminem as diferentes formas de precariedade que no contexto português como vimos dos certos que trouxemos aqui são múltiplas há múltiplas formas de precariedade dimensões materiais e imateriais tudo misturado são múltiplas as formas portanto construir estas condições políticas e socioeconómicas e intersubjetivas é muito importante mas por outro lado o respeito pela deficiência com uma forma ou outra forma de vida é essencial e este respeito pela diferença não vislumbrando que faça uma norma mas como uma forma de vida legítima eu diria que tem que ser a base para uma reconstrução das diferentes dimensões normativas da vida em sociedade ou seja quando falamos por quando falamos em cidadania ou mesmo até direitos humanos que é uma linguagem mais até internacional nós quando falamos em todas estas dimensões igualdade de cidadania direitos humanos etc temos que pensar que elas também têm que ser reconstruídas até porque como ficou claro mesmo quando mesmo quando elas estão já estão plasmadas e parecem bastante progressistas elas precisam sempre como dizia uma autora cada vez que abrimos um espaço de inclusão criamos novamente imediatamente outro descolusão portanto não sei quem foi Judith Butler peço desculpa ou seja é esta ideia de que a diferença tem que estar na base da reconstrução destas dimensões políticas e que de certo modo servem também de base para conseguir construir as condições políticas e socioeconómicas e as interesses objetivas e estamos ainda bastante longe disto de que